Esse pátio tá bonito, tá cheio de boas oportunidades pra você que é em sua tour. Já de cara, eu vi um Fox, perdão, um Fox lindo, branco, tem um Peugeot ali também, 207, estado de zero. Zero, 18 mil quilômetros, olha gente, é sensacional, tá muito bacana. Eu tenho o S10 2004, cabine dupla, na casa de 36 mil e 800, um preço que você não encontra. Olha a quantidade de Palios Adventures, você que é esportista, quer um carro pra ir pra praia, pra ir viajar, aqui tem, dá pra escolher. Palio e Candy 1.8, Palio e Candy 1.4, temos ali, no caso, Paraty, temos Prisma, olha, venha ver. Os carros, eu não vou nem divulgar alguns preços, Ana Paula, pra que a pessoa venha, tenha vontade de ver, liga pra gente e vamos fazer com certeza um excelente negócio. Tem o Miriva, eu tenho, olha, Zafira, tá sensacional. Gente, carro pra família inteira, pra você que é jovem, pra você que é esportista, vai encontrar aqui na Fiat Florença, na Marichó, Floriano Peixoto. 3.333. Telefone? 3.333.1515. Sábado até as 18. Ou enquanto houver cliente ao Pátio, haverá uma esperança de vendas. Que é de Florença e você.